Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, centro da esperança Meu Brasil é brasileiro, eu te amo, meu coração verde e amarelo O Bahia, nossa terra amarelo, estamos aqui na cidade de Mata de São João Cidade bestada de povoações nordestinas Olha a meditação aqui na travessa, saindo da Coronel Luiz Antônio Garcês Com sentido amado Bahia, em frente aqui no antigo Mercado da Farinha Hoje em casa da cultura, local de muita lição e de muita história de linda, com certeza Vou girar aqui um pouco, uma imagem Aqui é Luiz Antônio Garcês Meu batalhão de Polícia Militar Fica a gerenteceira na companhia CPM Aqui em Mata de São João Companhia independente de Polícia Militar, por exemplo Ele tem a cesta do povo Um dos destaques também, na rede de supermercado aqui na cidade de Mata de São João E três lojas na Praça Baranço da Torre Aqui na Colônia do Rio de Janeiro e também ali na Arthur Torres